O Museu Militar tem patente uma exposição sobre a história de Portugal, contada de forma interativa por robôs. A exposição consiste na mostra de 17 cenas da história de Portugal. Esta viagem no tempo, ilustrada por 40 figuras de cera, mostra, por exemplo, o período dos descobrimentos e chega à atualidade. Vamos conhecer melhor esta exposição. Em direto do Museu Militar em Lisboa está a jornalista Carla Trafaria. Carla, por onde é que começas esta viagem ao passado? Bem, a história começa justamente com a Lusitânia e com o Viriato, depois os romanos. E agora, nesta altura, o computador, porque tudo isto é controlado por esta máquina que nós vemos, agora o computador fala-nos, porque há uma narração que acompanha a exposição, uma narração feita em inglês e em português. Mostra-nos agora as cruzadas do Afonso Henriques, é a figura que nós vemos aqui ao meio. São figuras de cera, cerca de 40 figuras, 17 cenas da história de Portugal. Estas figuras de cera têm também uma particularidade. Algumas delas são animadas. Nós damos agora um salto. Estamos a ver Dom Dinis e a Rainha Santa Isabel. Esta figura, ou melhor, todo este projeto é, digamos assim, coordenado por Jorge Gameiro. Ele é o responsável por tudo isto. Jorge, o que é que esta exposição, para além da riqueza visual, o que é que esta exposição tem de especial? Esta exposição, aquilo que tem de mais especial, é ser demonstrativa de tudo o que já é possível dentro desta indústria a ser produzido em Portugal. Portanto, tudo aquilo que estão a ver aqui, que vão ver lá atrás, ao nível da parte dos animatrónicos, são totalmente produzidos em Portugal, desde a escultura das cabeças aos figurinos, até a automação, a parte eletrónica e todo o sistema de comando. Tudo isto é feito em Portugal. O que falta, dizia-me há pouco, enquanto me mostrava aqui a exposição, o que falta é perceber-se em Portugal que esta indústria é viável. Exatamente. Aliás, esta exposição é o final de uma itinerância que eu iniciei no princípio de 2006. Peço desculpa por interromper. Vemos ali algum quadro específico agora aqui, acompanhado pela narração. Que cena é esta? Portanto, isto é o casamento do Dom João I com o Filipe de Lencastro, que foi, no fim de contas, o que representa o Tratado de Windsor. Nós aqui temos, Jorge, cerca então de 30 e tal figuras, dizia-me, 30 e tal figuras. Nunca haviam mais, porque há muito mais equipamentos. Como é que nasceu a ideia para esta exposição? Portanto, como eu lhe estava a explicar há pouco, desde o início de 2006, comecei uma itinerância para tentar promover esta indústria em Portugal. Portanto, comecei no Algarve, depois fui para o Alentejo. A indústria dos sentidos, não é? É assim que lhe chamam os especialistas americanos, onde, enfim, tudo isto está mais desenvolvido. Exatamente. Portanto, o que acontece é que teve muita aderência por parte do público, escolas, turistas, etc. Mas da parte dos responsáveis, que eram as pessoas mais importantes a quem eu queria dirigir, infelizmente não tive capacidade para lá chegar. Esta exposição, esta é a primeira parte, começa então com a Lusitânia, é a primeira parte da história de Portugal. Depois há um outro quadro, para onde nós vamos passar agora. Esta exposição leva-nos até ao presente, até aos nossos dias. E aqui, como eu já expliquei, estão então estes bonecos de cera, alguns animados, algumas das figuras que nós já vimos mexem, por exemplo, a cabeça. Mas, enfim, esta tecnologia que nos falava o Jorge Gameiro tem outra vertente. E esta vertente tem o seu expoente máximo, quando se unem então a arte da escultura, presente nestes bonecos de cera, às novas tecnologias que vão surgindo. E eu deixei para o fim uma parte, enfim, uma parte deste cenário, que já não tem propriamente a ver com a exposição sobre a história de Portugal, tem a ver com o que de mais inovador se faz em matéria desta arte dos sentidos, digamos assim. Nós aqui já não temos, aqui deste outro lado, passamos das figuras de cera para figuras em borracha. À primeira vista podíamos pensar que estávamos a recuar em termos de evolução, mas...